Oi, o meu nome é Natália Sala, eu sou arquiteta, também tenho um canal aqui no YouTube e hoje eu tô aqui no canal Obra Compromisso pra gente conversar um pouquinho sobre os diferentes tipos de acabamento de piso. Acetinado, brilhante, granilhado, qual que é a diferença entre cada um deles e o de usar cada um. Vamos lá? Na hora de reformar, é tanta informação e é tanta escolha que a gente tem que fazer que a gente fica super na dúvida, né? Por isso eu quero já começar esse vídeo te convidando a se inscrever aqui no canal Obra Compromisso, porque aqui tem muito conteúdo legal nesse universo de reforma, de construção, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos diferentes de acabamento pra piso e quais são as vantagens e desvantagens de cada um. Eu sempre comento isso com os meus clientes, com os meus seguidores. Não existe uma única opção que seja perfeita pra todas as ocasiões. Por isso é tão importante a gente entender as diferenças entre cada uma delas pra conseguir escolher o que é melhor pra nossa situação. Quero começar te falando sobre o acabamento polido ou brilhante. Como o próprio nome já diz, ele tem uma superfície de alto brilho, né? Ele vai trazer aí bastante sofisticação, bastante modernidade, falando em termos visuais e estéticos. E ele também é o piso mais fácil de limpar. Exatamente por ter essa superfície com brilho maior, a gente passa um paninho ali, a sujeira já desgruda. Então, pensando nessa facilidade de limpeza, ele é um dos que mais ajuda na rotina da casa. Agora, como nem tudo pode ser só bom, né? A grande desvantagem desse piso é que a superfície mais brilhante dele acaba tornando esse piso mais escorregadio. Então, ele não é indicado pra áreas, por exemplo, como box de banheiro. Principalmente na parte interna, né? Do chuveiro, onde vai cair água. Então, vale aqui uma dica de você analisar quem será a pessoa que vai fazer o uso desse espaço. Se você tem criança e idoso em casa, é melhor que você desconsidere o uso do piso brilhante ou do piso polido, tá? E opte ali por um mais acetinado, dependendo do caso, até mesmo um granilhado. Pra você não ter nenhum risco, né? Das crianças ou dos idosos se machucarem com tanta facilidade. Por exemplo, o lugar que o piso brilhante nunca deve ser usado é em volta de uma piscina. Onde as pessoas vão estar muito molhadas, vai estar sempre, né? Muito molhado ali em volta. Nesse caso, a gente precisa usar o piso com acabamento externo, que seria o granilhado. Que é mais antiderrapante e vai fazer com que ninguém ali escorregue ou se machuque, tá bom? Nath, mas eu amo piso brilhante. Eu não posso usar no meu banheiro. Eu gosto muito, me ajuda na manutenção da casa. É muito comum eu receber esse pedido dos clientes, né? Sim, você pode usar o porcelanato brilhante, mas o que eu recomendo? Recomendo que você use ou priorize o uso desse porcelanato em áreas que não sejam molhadas. Por exemplo, se você quer muito usar ele no seu banheiro, não usa dentro do box, usa fora do box, né? Ou usa, de repente, na sua sala, né? Numa outra área, por exemplo, na cozinha. Porque apesar da cozinha ser uma área molhada, é pouca água que respinga no chão, né? Então tem menos risco de você ali escorregar. E uma outra área super legal pra você usar os porcelanatos brilhantes é em paredes. Porque a parede não tem nenhum perigo, né? Não tem nenhum risco. E ele fica super bonito e elegante também. Vale também reforçar que existe diferença de qualidade entre as marcas disponíveis no mercado. Então, antes de você comprar o piso, é importante que você faça ali um testezinho de superfície, sabe? Vai até uma loja, por exemplo, da Obra Max. Vê ali quais são os pisos que você tem disponível. Passa ali uma mãozinha com água, sabe? Umedece, leva alguma coisa ali pra umedecer. Faz o teste do piso que você vai ver que mesmo dentro dos brilhantes, tem alguns que são mais escorregadios do que outros. Assim como dentro dos acetinados, que são os porcelanatos que não tem brilho, existem superfícies mais escorregadias e menos escorregadias. Isso tá muito relacionado à forma de produção ali de cada marca, né? Então, é uma dica importante também de você olhar na hora de comprar. Agora a gente vai falar de piso acetinado. E eu vou aproveitar pra colocar aqui algumas referências pra vocês. E vou deixar ali na legenda links com produtos que sejam similares a esse pra você comprar, se você quiser. Os acetinados são os meus favoritos, gente. Eles ganham meu coração. Eu acho a estética deles muito favorável e muito mais gostosa pra casa. Exatamente porque como eles não são brilhantes, eles trazem mais aconchego pra gente, né? O brilho, apesar de trazer sofisticação, trazer essa aparência de um ambiente mais moderno, o brilho sempre traz junto com ele um aspecto mais frio. E a ausência de brilho nos traz exatamente o contrário. Nos traz essa sensação de conforto, de gostosinho, de aconchego dentro de casa. Então, pra mim, os favoritos são sempre os acetinados. É o que eu mais gosto, o que eu mais indico. Tanto pra ambientes residenciais quanto comerciais. Ele não tem esse problema de escorregar, tanto quanto um piso brilhante. Então, ele também é um piso que a gente pode usar na casa toda. Parede, piso, banheiro, dentro do box, fora do box. Eu acho ele muito versátil. Aquele piso que não tem erro, sabe? É onde você colocar e vai dar certo. É claro que, ainda assim, pensando numa área externa, uma varanda que vai receber chuva, uma área de piscina, um quintal, você vai precisar ainda de uma superfície mais antiderrapante. Afinal, o risco ali e a quantidade de água aumentam muito. E é aí que entram os granilhados. O piso granilhado é aquele piso que tem aquela textura mais grossa, sabe? Mais rugosa, que conforme a gente passa a mão assim, a própria mão já para, ela não consegue escorregar pelo piso. Esse tipo de piso é específico pra área externa, exatamente porque ele garante uma segurança maior por ser mais antiderrapante. A desvantagem desse piso é que ele é mais chatinho, mais difícil de limpar. Porque como ele tem essa superfície mais rugosa, ele vai acumular mais sujeira. Por isso, é fundamental que você saiba exatamente aonde usá-lo. Como eu já disse aqui no vídeo, áreas que estão em volta de piscina, garagens ou quintais descobertos, que as crianças vão ali correr, brincar, uma varanda aberta ali, um terraço, né? Alguma área que receba muita chuva e que você circule por ali. Ele é específico pra áreas externas, onde você realmente precisa dessa alta segurança com relação ao escorregar, combinado? Não precisa colocar piso ganilhado dentro de casa, tá bom? Vale lembrar também que é sempre muito importante você avaliar caso a caso, tanto com relação ao uso do espaço, quanto a quem vai usar o espaço. Por exemplo, aqui na minha casa, vou colocar uma fotinho da minha varanda pra vocês verem. Na minha varanda, mesmo sendo uma área aberta, onde eu tenho uma jacuzzi, onde vem bastante chuva, eu escolhi usar um piso acetinado ao invés do granilhado. Por quê, Nath? Porque como o granilhado é bem mais difícil de limpar, eu priorizei a minha facilidade com limpeza. Mas vejam só, a minha varanda é extremamente estreita, ela é bem apertadinha, ela não é um espaço grande, então a chance de alguém cair é muito baixa. Eu não tenho criança nem idoso em casa, somos só eu e meu marido por aqui. Isso também diminui as minhas preocupações com relação ao uso desse espaço. E quando tá chovendo ou quando tá muito molhado, a gente não usa esse espaço. Exatamente porque ele é aberto, vai tá chovendo ali, não faz sentido a gente ficar lá, né? Então eu gosto de compartilhar isso com vocês, pra vocês entenderem que tudo tem um pró e contra, e não existe uma regra de qual escolha a gente deve fazer. A gente precisa sempre saber as vantagens e as desvantagens de qual material, encaixar isso na nossa realidade, da rotina da nossa casa, de quem vai fazer o uso daquele espaço, e aí sim decidir qual é a melhor opção que vai atender a nossa rotina. Se você ficou com alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários, tá? E já deixa um like aqui nesse vídeo, e se inscreve no canal Obra Compromisso, porque tem sempre muito conteúdo bacana, e eu tô adorando trazer mais esse conteúdo que envolve o universo de reforma, construção, arquitetura e decoração pra vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!